Apresento pra você querida, máquina de machucar a buceta DJ Juan do primeiro de março Agora eu tô na função, gerenciando aquelas que senta Gostozinho devagar, freqüe jogando em câmera lenta Tô encarregado, tô encarregado de analisar esbandido Logo é essa função que eles passam pro crime Copiou? Tá passando nessa rua o caminhão da carrocinha Vem saca a chorinha, vem saca a chorinha Tá passando nessa rua o caminhão da carrocinha Vem saca a chorinha, vem saca a chorinha Tá passando nessa rua o caminhão da carrocinha Aparei eu tô na função, gerenciando aquelas que senta Gostozinho devagar, freqüe jogando em câmera lenta Sem sutinha e sem calcinha, totalmente, totalmente peladinha Sem sutinha e sem calcinha, totalmente peladinha Pai que de repente tu ganha um presente E se antes de mais sente a pegada dos cria do movimento Joga tabaca no porte do moço, rua de glocada e de corta Vem cá que gosta de artista, aproveita esse é seu momento E faz tiktok escutando a 9, marco RD, bala no rio os gostos Tu tem talento que coisa maravilhosa Te levo pra dar um giro, mão carinho que tu gosta Só tem patente, alta SM, a coisa tá na mão Dois de tu dá pra MC que antigamente vende a troca Tem patente, alta SM, a coisa tá na mão Dois de tu dá pra MC que antigamente vende a troca Tô enrolando o 1º de maio, porra Tem que respeitar, porra Sabe quem sabe, né? Só pra quem tu zumbraba, porra